Não, mas eu acho que a pergunta é boa, não tem nenhum time no Brasil hoje jogando melhor do que o Atlético. Tem time jogando igual, no mesmo nível. Melhor não tem não. Eu acho nem tanto ao céu, quando tá maravilhoso, nem tanto ao inferno. Mas não é céu, é porque não tem ninguém jogando. Nossa, que timaço, tá atropelando todo mundo, não tem. Gente, até a semana passada tava todo mundo falando do Fluminense aqui. Mas o Fluminense continua jogando num nível muito bom, assim como o Atlético. Assim como o Palmeiras também. Botafogo joga. Botafogo, é. Eu prefiro não ser nem 8, nem 80.